Doutor Luiz, que importância o senhor vê na realização da Assembleia da Copimeira no Brasil pelo CONFEA nessa edição de 2014? Eu acho fundamental essa integração entre as engenharias dos países que compõem a Copimeira. Nós temos economias parecidas, os países da América Latina, nós temos, vamos dizer, problemas parecidos e não adianta muito você resolver o problema no Uruguai se na Argentina não está preocupado com o meio ambiente ou não está preocupado com o Brasil, não está preocupado com sustentabilidade. As soluções são parecidas e devem ser integradas. Desse encontro, teremos uma pauta de sugestões, de soluções para a tecnologia integrada das três Américas? Bem, nós temos que buscar esse congraçamento, essa boa vontade, o que foi citado muito aqui. Das engenharias, usar cada país o que ela tem para oferecer e os outros oferecerem tecnologia, o outro oferecer a água como nós temos, o outro oferecer condições para que a gente, unidos, consiga ter energia verde, energia limpa que tantos buscamos.